Meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais uma tarde ou em mais um dia. Esse aqui é um trabalho que eu venho trazer aqui nos começos de ano, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos em mais um ano, porque muitos ficaram para trás, né? E muitas vezes a gente acha que o ano foi ruim para a gente. Mas foi tão bom que nós estamos aqui, né? Graças a Deus, temos que ser gratos por aquilo que Deus fez por nós. Um beijão carinhoso a todos vocês. Eu espero que a gente possa continuar esse ano todos juntos novamente, né? Até onde Deus permitir. E vocês que estão sempre comigo, contem comigo. Aquele mesmo esquema, né? Vem no meu vídeo, comenta, eu respondo e na mesma hora eu vou lá ver o seu trabalho, tá? O último trabalho lá. Ainda que eu possa demorar um pouquinho, eu não falho não, tá bom? Meu joinha eu sempre deixo, vocês já sabem disso, né? E nós vamos levando. Graças a Deus. É isso aí. Meus irmãos, uma pergunta. A salvação é individual? É somente individual? Ou não existe salvação em conjunto? Como é que é isso aí? Aí nós vamos explicar aqui uma coisa, mediante a Bíblia Sagrada. Mas antes eu vou fazer uma leitura, tá? Ele está em 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Olha o que está escrito, ó. A unidade, que é uma só, nos membros do corpo. A unidade dos membros do corpo. Quais membros do corpo? Como que é isso? Você vai entender direitinho agora, ó. Porque assim, comparando o corpo, nosso corpo físico, com o reino de Deus, com o mundo espiritual, com esse corpo santo, o qual Jesus é o cabeça. Cabeça que coordena tudo, que comanda tudo. Jesus é o cabeça. Então vamos lá. Porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se é pé e disser, porque sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria então o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, ou seja, eu não preciso de você. Ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos importantes do corpo, esses nós honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque aos que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenham os membros igual cuidados uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Seus membros, em particular. E há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos. Variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei, então, um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens, mas não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ou seja, nós somos membro do corpo de Cristo, o qual Cristo é o cabeça. E quem é o corpo de Cristo? Nós vamos ver mais à frente. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja de Cristo. Aqueles que creem em Cristo. Não igreja, templo, pedra, tijolo, cimento, areia, brita, telha, vidro, bancos, microfones. Não é isso. Igreja de Cristo, povo de Cristo. Nós somos todos nós juntos, somos membros desse corpo. E por que comparou ao corpo? Porque Jesus é o cabeça. E o resto do corpo? O resto do corpo somos nós, os membros. Muitas vezes, você fala que as mãos são importantes. Mas se faltar esse menor dedo, ou se arrancar, ou se for esmagado, pode acaso o resto do seu corpo falar assim, bom, só está doendo aquele dedo e nada vai me incomodar. Eu vou ficar tranquilo aqui, meu cérebro vai ficar tranquilo, meus olhos, o meu semblante. Essa mão vai ficar totalmente independente daquilo que está acontecendo. Você não vai mudar todo o seu corpo em um só espanto de dor. Essa mão vai segurar essa que está doendo. A boca vai soprar, vai gritar, os olhos vão lacrimejar, vai chorar, vai sair lágrimas. Você vai desconcentrar totalmente porque um pequeno membro sofreu. Se sofre um pequeno membro, sofre todos com eles. Assim é o povo de Deus, ou deveria ser, o povo que é membro do corpo de Cristo. Uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros, corpo, como eu vos amei, ou como eu vos amo. Por quê? Porque sem amor você não está no corpo de Cristo. Você não está. Porque é impossível você falar, eu sou parte do corpo de Cristo. Porque se você está ligado à cabeça que é Cristo nesse corpo, é impossível você não sentir amor. Porque Cristo é amor. E se você está com Ele ligado nesse mesmo corpo, enxertado nessa videira, nesse corpo, você automaticamente é amor. Não é questão de escolha, não. É automático. Você é amor porque você é parte do corpo de Cristo, que é amor. Como está escrito? Como pode uma videira dar outros frutos? Mas vamos pôr o nosso mais presente aqui. Uma goiabeira da manga. Uma bananeira da goiaba. Não tem jeito. Aquilo que é do corpo de Cristo, Ele vai dar o que tem no corpo de Cristo. Ele vai produzir amor. É o fruto do cristão. Amor. Se você não tem amor, nem piedade, nem compaixão, acredite. Você pode até achar que você é parte do corpo de Cristo. Mas você não é. E isso é um grande perigo. Porque aquele que não é, pode passar a ser. Desde que busque o Senhor e o Espírito Santo de Deus te encha, e você passe a ser amor, e passe a ser uma nova criatura, nesse exato momento você vai estar ali, enxertado no corpo de Cristo. E você vai ser amor. Você vai exalar amor. Você vai distribuir amor. Você vai dar, sem se preocupar, se vai receber. Não é? Então vamos aqui, ó. Efésios 5, 23. Vamos ver o que está escrito em Efésios 5, 23. Efésios 5, 23. Está escrito o seguinte. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, se você está ligado ao corpo, assim como Noé esteve ligado ao corpo, ele não foi salvo sozinho. A salvação individual? Nem sempre. Porque Noé foi salvo junto com seus filhos, sua esposa, as esposas dos seus filhos. Então, ele não foi sozinho. Porque ele estava ligado a Cristo e as pessoas ligadas a ele. Porque a esposa está ligada ao marido, que é o cabeça dela. Se ele é o cabeça dela, ela está nele, automaticamente ele salva a mulher se ele está em Cristo. Assim também, a mulher que é ligada ao marido está ligada a Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Aí você fala, mas se o marido não é cristão, não crê? Mas acontece que para Deus nada é impossível. Porque o homem não se salva pelos seus próprios méritos. Ele salva-se pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo. Nós somos remidos, somos lavados. E assim nós somos salvos através de Cristo, que é ele próprio, o salvador do corpo, que é o povo de Deus. Efésios 5, 26. O 5, 26 está escrito o seguinte. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, o que eu acabei de falar. Ele mesmo se entregou por ela, por amor à igreja, porque Cristo é amor, por amor ao povo de Deus. Olha só, para que fossem salvos. Era o único meio de satisfazer a ira de Deus, era com sacrifício, mas o sacrifício único e verdadeiro e suficiente. O sacrifício de Jesus Cristo, santo. 100% homem, 100% Deus. Olha aqui, ó. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não foi ninguém que matou Jesus. Ele que se entregou a si mesmo. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar para si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, lavada e remida, sem ruga, lavada e remida, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É maravilhoso e é exato. Então nós vamos aqui, ó. Romanos 15, 1 está escrito o quê? Romanos 15, 1. Só confirmação, né? Romanos 15, 1. Deixa eu ver aqui onde é que está. Deixa eu marcar aqui. Romanos 15, 1 está escrito o seguinte, Romanos 15, 1 está escrito o seguinte, ó. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Como eu falei, a mulher santifica o marido, o marido santifica a mulher. Ó só, devemos suportar as fraquezas dos fracos, interceder, orar, amar e levar a esta pessoa que necessita, seja ele quem for, as boas novas da salvação. E o Espírito Santo é quem vai convencer essa pessoa do pecado. Não é você que vai convencer alguém do pecado. Você não tem esse poder. Mas o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do seu pecado. Olha só. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para a sua edificação, para que ele que está caído, se levante. Simples assim, né? Muito bonito. 1 Coríntios 12,23 aqui. Muito importante também, mas eu já li. 12,23. Eu já li aqui, 12,23. 1 Coríntios 12,23. É o que eu falei aqui. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, aqueles mais fracos, a esse honramos muito mais, damos mais atenção e temos cuidado com eles. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, para que não se percam da presença de Cristo, amparamos uns aos outros. O que significa isso tudo? Amar ao próximo. Amar uns aos outros. E quando fala amar ao próximo, não é qualquer coisa, nem qualquer pessoa. Era amar os nossos irmãos em Cristo. Aqueles que estão ali sem formação, aqueles que já estão dentro ali do caminho, que é Cristo. Nós temos que nos amar e nos reforçarmos uns aos outros com as nossas orações, com as nossas ajudas materiais, com o nosso abraço, com a nossa palavra sincera, com a verdade, com o exemplo. E por aí vai. Partilhar aquilo que é bom. E aquilo que é bom, para você saber, você vem aqui e aprende o que é bom. O que está escrito, conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertar. Irmãos amados, eu agradeço a sua oportunidade, em nome de Jesus, para você que conseguiu ficar até aqui, eu espero que essa palavra tenha sido luz, para o seu caminho, nesta tarde. Louvado seja Deus. Agradeço pela companhia. Até o próximo trabalho. Fiquem com Deus. Paz de Cristo a todos.